Fala galera, Matheus aqui com mais um vídeo, desta vez aqui no PC Band Simulator Acho que é assim que se fala Tô aqui no Workshop Razer Que é da última DLC que saiu Esse game, pra quem não sabe, é um simulador de montagem de computadores Tem aqui uma oficina de PC Um Workshop, tudo da Razer Aqui um armário A gente guarda os equipamentos, armazenamento, tá vazio Vamos dar mais uma explorada Aqui um interruptor, se quiser apaga a luz Olha lá os LEDs Vou acender de novo Continuar dando mais uma explorada Aqui outro armário Vamos continuar andando aqui pra frente Aqui uma bancada Bancada para montagem e teste de computadores Aqui o computador principal Umas torradas ali que foram feitas na torradeira da Razer Aqui o calendário Só um calendário simples mesmo Continuar andando aqui Mais uma bancada de testes Aqui uns periféricos Headset Teclados Da Razer Vamos dar uma olhada aqui no inventário Vamos ver os CPUs Aqui o AMD Ryzen Vamos ver os coolers Aqui ó, todos os coolers As praca mães Praca mãe da ASUS Gigabyte e tal Mais alguns aqui pra baixo Tem vários modelos mesmo Olha lá da ASUS Olha lá aqui pra baixo Vai ter da MCI, vai ter da Gigabyte As ROC Vai ter várias marcas Olha lá Diversas pracas mães Vamos ver as memórias Também aqui ó Várias marcas E modelos Vários tamanhos e frequências diferentes Aí ó Diversas memórias Vamos ver as VGA's As praca de vídeos né Aqui tem as AMD Radeon Aqui tem diversas pracas também De diversas marcas MSI Da ASUS Da Gigabyte Tem outra marca genérica ali Zotac Tem GTX 1080 1070 As 1050 também Tem as founders Aqui os HDs Seagate Bakuda Tem os SSD M.2 Diversas marcas também Ó Corsair Chain Group Adata SSD De vários tamanhos também Diversos modelos Ó Aí ó Várias opções Vamos ver Aqui As fontes de alimentação Ó lá Uma marca que eu não conheço Tem ali Tem as da Cooler Master Da Corsair Da Corsair Que são as mais famosas Da EVGA São muito boas também Silverstone Diversos modelos E Tamanho diferente De várias potências Modular Aqui só alguns cabos Cabos coloridos Com RGB Diversos modelos também Diversas cores Bastante coisa Aqui os Cabinetes As cases Pronto Carregou As marcas Diferentes Vários modelos também Tamanhos Micro Médio 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 Vários modelos bem Bacanas Aquele gabinete Aberto Thermaltake Aqui as Ventoinhas Da CPU Diversos modelos também Esfriamento A água Watercooler Aqui Vários Modelos também Reservatório Reservatório Daqui Cada Cada parte Do que funciona Watercooler O bloco Da CPU As GPU Com Cooler Os tubos Dá pra escolher Os tubos Conector Dá pra ser bem Personalizado Mesmo Até o tipo de fluido Dá pra escolher Beleza Várias cores Aqui Os periféricos Razer Vou diferenciar Aqui Teclado Razer Os modelos São reais Mesmo Vários modelos De teclados Várias opções Mesmo Olha só Várias opções Razer Chroma Teclado Muito bonito Legal Vamos ver Os mouses Aqui Os mouses Olha lá Vários modelos Também Os mouses Não tem tanta Variedade Não Mas Os principais Os mouses Estão aqui Mousepad Também É muito legal Alguns modelos Também E os Headsec Muito bacana No suporte Headset Headset Não tem muitos Modelos Disponíveis Aqui Mas É isso Aqui O inventário Aqui tem mais Uns modelos De teclado E headsets Em disposição Muito bonitos Aquele rosa Aquele com detalhes Azul Aquele todo verde Muito bonito Teclado Um detalhe No vídeo A torradeira Da Razer Lançamento Então é isso Aí galera Essa foi O vídeo De demonstração Do workshop Da Razer No próximo vídeo Espero montar Um PC Gamer Aqui nessa bancada Quem curtiu Deixa o like E valeu Grande abraço Falou Tchau Tchau